A famosa padaria do Centro de Gaspar está completando 30 anos. São três décadas que a Coração do Vale produz o inconfundível pão francês, a cuca e as irresistíveis delícias da vitrine. Sem falar na famosa cesta de café da manhã. Ah, elas são de arrancar suspiros. São 25 anos produzindo e entregando felicidade para as pessoas logo cedo. Padeiro, há 26 anos aqui, antes mesmo do galo pensar em cantar, o seu Júlio começa a produção. Ele revela que além da matéria-prima de qualidade, tem um segredo para o sucesso durar tanto tempo. Tudo que tu fazer, tu tem que fazer com orgulho, como se fosse para ti ou a sua família comer. Então não é assim, simples, eu vou fazer um pão e deu. Não, tem que pensar que é como se fosse para mim. Aqui na Coração do Vale é muito comum clientes e colaboradores se tornarem amigos. Um dos principais motivos é o tempo de permanência na empresa, algo que não é mais tão comum nos negócios. Aos 40 anos, Dirlei já dedicou metade do tempo de vida à padaria. Eu já tinha passado por outros empregos e eu não me adaptava, sabe? E aí quando comecei na padaria, eu vi que era o que eu queria, sabe? Trabalhei 9 anos de atendente e agora são 11 anos que eu estou no caixa. Então, eu assim, como empresa, a realidade é uma família. A história se repete com a Natália. Então eu comecei na Coração do Vale trabalhando lá na produção, fazendo limpeza, ajudando a confeiteira, ajudando no que era necessário. Eu precisava trabalhar também, né? Mas eu fui me dedicando, me dedicando e assim eu fui subindo, fui sendo atendente e depois, agora eu sou líder da equipe da tarde. Aos 18 anos de idade, a padaria foi praticamente o primeiro emprego de Cláudia. Agora já são 27 anos de empresa. Ah, então, tipo assim, eles são maravilhosos, assim, né? Por exemplo, assim, quando eu comecei era o Hamilton e a Lúcia. A Lúcia estava grávida da Marta, o Pedro pequenininho. Então, tipo assim, foi uma sequência de aprendizado. Tipo assim, eu ensinei muito a eles, o Pedro e a Marta, e hoje eu também aprendo muito com eles, né? Então, tipo assim, eles não são só os meus patrões, os meus gestores. Eles também me tornaram meus amigos. É uma complicidade, assim, bem legal. É, o tempo passou rápido e muita coisa mudou desde 1992 pra cá. No começo nós fazíamos, era só eu na confeitaria e depois aí já, passados os anos, já contrataram mais alguém pra auxiliar. E hoje em dia, então, nós estamos praticamente em quatro. Eu trabalho na parte da manhã, então, tem uma que me auxilia de manhã e tem mais uma confeiteira à tarde, que é a Jaque. E também tem uma pessoa que auxilia ela, porque é bastante coisa hoje em dia. Então, começamos com sete colaboradores, nós varhamos em sete pessoas e hoje nós somos em 32 pessoas. E sem experiência alguma, fomos nos aperfeiçoando, fomos aprendendo e hoje a gente está onde a gente está. Então, 30 anos passa assim. Quando começamos, Gaspar completava 58 anos e hoje ele completa 88. Bem, nós começamos praticamente com a carinha e a coragem, né? Eu vinha de uma área têxtil, de empresa, da área recursos humanos e surgiu a oportunidade de comprar aqui uma padaria que estava recém instalada e aceitamos o desafio e viemos para cá. Os anos fizeram muito bem a Coração do Vale. Reformas, mudanças e sempre um eterno propósito de oferecer a melhor experiência gastronômica ao cliente, desde o delicioso bife matinal, seguido do almoço e café da tarde. Com muita determinação, com muita fé, a gente está sempre buscando se manter ali firme e forte, né? Receber os deliciosos produtos sem precisar se deslocar é mais um diferencial da Coração do Vale. É pelo app Pedidos 10 que você recebe o melhor delivery da padaria da cidade. Nesse novo ciclo, o desejo é que o sucesso siga por gerações e que muitas pessoas experimentem e desfrutem da delícia de saborear um trabalho feito com amor. Agradecer as pessoas que contribuíram com a nossa história e ela vai se passando de gerações para gerações, afinal de contas são 30 anos, né? Eu não sou daqui, eu sou da Bahia, né? Então a Lúcia me deu, foi meu segundo emprego e eu estou lá até hoje. Comecei com 17 anos. Quero continuar muitos anos lá ainda. A gente tem uma boa convivência com todos, com os patrões principalmente, eles são muito gente boa, assim, estão sempre ali com a gente, né? Apoiando em algo que a gente precisa. Então eu tenho muito orgulho de estar nessa empresa e falo bem orgulhoso. São 30 anos ali, bem satisfeitos. E aí